Olá pessoal, Marcos Torres da oficina escola Mega Arte Martelinho de Ouro com mais um vídeo e mais um bate-papo com vocês Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as repuxadeiras eventosas As repuxadeiras surgiram pela necessidade de nos ajudar em amassados que a gente não tem condições de inserir uma ferramenta para poder estar fazendo, desenvolvendo aquele amassado lá Então o pessoal inventou as repuxadeiras eventosas Existe basicamente no mercado três tipos de repuxadeiras A de cola fria, a magnética e a de cola quente A de cola fria consiste em modelar o amassado sem precisar estar derretendo a cola Então ela é uma cola fria, que ela modela de acordo com o amassado Eu particularmente não gosto, porque se a gente pegar um amassado de diâmetro menor ela não vai ter o torque e a resistência legal para estar puxando A magnética favorece bastante em chuva de granizo Ela vem modelando, vem subindo o excesso dos amassados Em questão de rapidez Só que ela é bem mais cara também E tem a de cola quente, a que eu mais uso A gente derrete o bastão de cola artesanal Só que tem que ser a preta O material é um pouco mais resistente, gruda um pouco mais do que a cola branca É artesanal E as ventosas tem de vários tamanhos Por isso que eu gosto de trabalhar com elas Temos as ventosas torneáveis Que elas são torneadas Só que se ela não tiver uma base legal Para estar segurando a cola Ela vai quebrar facilmente E temos as injetáveis As injetáveis é legal, é mais resistente Não quebra tão fácil E temos aí as caseiras Que a gente faz Essas daqui são minhas Eu acompanho há muito tempo A gente tem a base de nylon Que no curso a gente dá uma ideia legal Como você pode estar fazendo uma ventosa caseira Que vai te favorecer bastante E temos os modelos delas Basicamente são três modelos Que é a redonda, a de vinco O modelo de vinco Que muitas vezes não é para colocar em vinco Tem esse detalhe aí Aqui a gente explica bacaninha como o aluno deve usar isso daí E temos as que você modela Fazem ela no nylon Meio retangular Enfim, quadrada Do jeito que você quiser Tá gente? E temos as ventosas de sucção também Que favorecem aí naqueles amassados De média e grande porte Que você precisa puxar Para amenizar Para você começar a trabalhar aí Fazer um acabamento final aí No amassado Também tem de vários tamanhos De sucção Te ajuda bastante Mas basicamente isso daí As ventosas e repuxadeiras vieram para quê? Para você usar Aonde não dá acesso com ferramenta Tá? Não dá acesso com ferramenta Agora gente Um grande detalhe aí Se você usar uma repuxadeira Principalmente de cola quente Tá? Num carro Que ele é repintado Ele passou por uma repintura Há grande chance De você desplacar o carro Tá? Desplacar Sair a tinta e o verniz do carro Por quê? Porque a reparação Que é feita numa repintura Não é igual a uma reparação Original de fábrica Tá? Então muitas vezes Aquele preparador Ou pintor Teve que preparar Correndo Então não desengraxou A base A lata Antes de estar pintando Tá gente? Então Mesmo Mesmo o preparador Desengraxando Fazendo Um trabalho Decente Bacana Ela vai Desplacar Tá? Então Não se usa Uma ventosa Seja ela tanto quente Como A fria Num carro Repintado Tá? A grande chance De você aí Desplacar Esse carro Tá? E ter que pagar Uma pintura Para o cliente Tá? Aqui a gente dá Uma noção legalzinha De como o aluno Vai detectar Se aquela pintura É original Ou uma pintura Desgastada Com o tempo Ou uma repintura Tá? Eu gosto De estar dando Uma base Antes do aluno Estar trabalhando Com o repuxadelo Tá bom gente? Então O segredo é aí O conselho Onde dá Para você inserir A ferramenta Não use Repuxadeira Mesmo Numa pintura Original Que ela aguenta Mais o tranco Da repuxadeira Tá? Só que chega Uma hora Que ela satura Eu gosto De passar Para o aluno E vender Para o aluno Realidade Do martelinho O martelinho Gente Tem uma realidade Que tem que ser falada E muitas escolas Não falam Tá? Infelizmente Nem todo amassado É passível De martelinho E nem todo amassado É passível De repuxadeira Tá? Nem todo amassado É passível De repuxadeira Tá? No decorrer do curso A gente Na aula de repuxadeira A gente Engloba mais Essa situação aí Tá bom? Mas é um conselho Aí a pessoa fala assim Poxa Mas Aquele carro É repintado E o amassado Que está nele Eu não consigo chegar Com ferramenta O que eu vou fazer? Não faça O martelinho Explica para o cliente Tá? Explica para ele O porquê Que você não vai fazer Esse martelinho E o porquê Que não dá Para fazer Esse martelinho Tá? Então é melhor Você ganhar O cliente Pela sua didática Tá? Pela sua teoria E profissionalismo Do que tentar Fazer E prejudicar O cliente De certa forma Já aconteceu comigo No começo De profissão Na época Não tive A gente não tinha Esses vídeos De alta ajuda Não tinha E no curso Também Fraquíssimo Fiz em uma instituição Bem conhecida Nacionalmente Então O tempo do curso De martelinho De ouro Nessas instituições Nacionais Infelizmente É bem pouco Bem pouco E não te favorece No que você tem Que aprender Sobre o martelinho Sobre a funilaria Infelizmente Tá? Então ao longo Dos anos aí A gente veio Batendo muita cabeça É... Para chegar Onde a gente Chegou aí Tá? Então não acho Justo É... Eu estava Para o aluno Pagar o curso Tá? E a gente Na medida do possível Passar tudo Que o aluno Tem que É... Ver lá fora Tá? E passar para ele O que ele não tem Que fazer Tá bom gente? Então Ventosas E repuxadeira É isso daí Tá? Outro detalhe Trabalhos feitos Na repuxadeira Magnética De cola fria De cola quente Não dá Acabamento 100% Tá? Muita escola Vende O irrealismo Se é que tem Essa palavra Tá? Coisa que não é real Ventosa com repuxadeira Não dá Acabamento 100% É um Paliativo Tá gente? É uma ajuda Para o marcarinho de ouro Tá? Para o funileiro de brilho Não dá Acabamento 100% Tá? Por quê? Porque não dá Onde não dá Para inserir uma ferramenta Para você estar Trabalhando Com conforto Tá? Para fazer um acabamento Legal Não tem como Dar 100% Tá? Então é um Paliativo Tá certo gente? Isso é uma realidade Do martelinho de ouro Tá? Então é isso aí pessoal É Ventosa Repuxadeira Com ventosa É É isso aí Tantas Magnética Tá? O cara Magnética é caro Né? É bem caro Então você Já pensou Você compra Ferramenta E para não te dar Uma Se gasta uma grana Para aquela ferramenta Não te dar Um acabamento 100% Não dá gente Aonde não dá Para inserir ferramenta Não tem acabamento 100% Tá bom? É isso aí Que a gente tem que falar Sobre repuxadeiras E ventosa Então é isso pessoal Se você aplicar Uma repuxadeira Com ventosa Tá? Num carro Com repintura Provavelmente Provavelmente vai Acontecer isso daqui Desplacar O verniz Junto com a Base poliéster Tá? Vai sair na ventosa Acontecendo isso Você vai ter que pagar Uma repintura Para o dono do carro E automaticamente Vai criar aí Um mal estar Entre você E o dono do veículo Tá gente? Então aqui na Mega Arte A gente Instruir legal O aluno Para que ele tenha visão Para não acontecer isso daqui Tá bom? Então isso é Realidade do martelinho Tá bom gente? É agora Uma pintura Original Ela aguenta Legal Tá? O torque aí Da repuxadeira Com a ventosa Tá? Mas mesmo assim É... Pode ocasionar Um saturamento Numa pintura Original Tá? Você colocar ali Três, quatro, cinco vezes Tá? Pode ocasionar Esse problema também Tá bom gente? Então é isso aí Gostou do vídeo lá? É... Dá um joinha Dá pra estar Incentivando a gente Divulgar mais vídeo aí Sobre o martelinho de ouro Tá bom? Mega Arte Martelinho de ouro .com.br Acesse lá Que a gente vai ter Mão prazer Direcionar E fazer serviço também Tá bom gente? Muito obrigado E Deus abençoe a todos Aqui E Deus abençoe a todos 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 E Deus abençoe a todos